Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta E para a gente começar, já vamos fazer o desafio da primeira pessoa, Vivian Flair mandou. Toque a campainha de uma casa, sai correndo. Primeiro desafio feito. Pedrinho, mais conhecido como Pepe, pediu para a minha irmã me maquiar. Então, Isabela, vem cá. Mostra aqui as suas coisas. Oi, gente. Eu estou aqui. Ok, agora a gente vai me maquiar. Só olha o Tamir Lex. Voltei, galera. Como vocês podem ver, eu estou tão maquiado, que eu fico assitado. E agora, desafio de amar na pessoa. Falar para minha mãe que eu fui minha maconha e agora eu estou viciado. Mas como minha mãe está trabalhando agora, eu vou falar para a empregada. Então, agora eu vou posicionar vocês em um lugar bem escondidinho. Eu queria conversar sobre um assunto muito sério com você. Não, não. Olha para mim. Os mal que falam. Não, não. Eu queria falar que eu usei maconha e agora eu estou viciado. Eu não acredito nisso. Você vai se destruir. Quem usa maconha tem dois caninhos. Qual é a sua? Ou a cadeia ou a morte. Você vai se destruir e ela pode ser um drogado. Isso não é legal. Passa uma coisa. Como assim? Pode falar alguma coisa? Não, pode. Eu estrolei. Eu sei se eu vou falar alguma coisa. E qual é esse foi o terceiro? Espera um pouquinho. O Arthur mandou uma coisa que não vai dar para fazer. Eu não vou conseguir pedir esmola para o mendigo. Então, eu vou fazer o que o mil inscritos sem vídeos fez. Pediu para fazer. Cante para um estranho. Vou cortar rapidinho. Não, não vou não. Vou colocar aqui. Os shorts. Não, vou cortar sim. Vamos. Eu queria conversar sobre um assunto muito sério com você. Não. Olha para mim. Os não que falam. Então tá. É... Eu queria falar que... Eu usei maconha e agora eu estou viciado. Eu não acredito nisso. Você vai se destruir. Quem usa maconha tem dois caninos. Qual é essa? Ou a cadeia ou a morte. Você vai se viciar e pode ser um drogado. Isso não é legal. Eu posso falar uma coisa. Como assim? Você pode falar uma coisa? Não, não. Eu estrolei. Eu não sei se eu falo alguma coisa. E qual é esse foi o terceiro? Espera um pouquinho. Ó, o Arthur mandou uma coisa que não vai dar pra fazer. Eu não vou conseguir pedir esmola pro mendigo. Então, eu vou fazer o que o mil inscritos sem vídeos fez. Pediu pra fazer. Cante para um estranho. Vou cortar rapidinho. Não, não vou não. Vou colocar aqui. Um short. Não, vou cortar sim. Vamos. Hoje vamos viajar pelo espaço sideral. Nos planetas a girar. Do nosso astro maior. Vem eu sozinho pra brilhar e os planetas a girar. Ah, ah, é o funk do astronauta. Ah, ah, é o funk do astronauta. Voltei. E o quarto desafio é o último. Aqui minhas coisas, eu já limpei, né? Porque não dava pra cantar pra um estranho de maquiagem. E agora? Qual que era o último desafio? Deixa eu me recordar. E é isso daqui? Você, você mesmo aí, Romulo, Vivian, Amanda, e meus queridos sem vídeos, vocês foram escolhidos pelo pote de Nutella. Agora tá atrapalhando o pote de Nutella. Não ganhei o pote de Nutella. Não ganhei o pote de Nutella. Não ganhei o pote de Nutella. Foram escolhidos para ganhar a Nutella. Então, vocês quatro vivem. A mãe da pessoa, Romulo Biasso, e meus inscritos em vídeo, vocês vão deixar um desafio aqui embaixo, nesse vídeo. Mas um desafio forte. E o desafio com mais número de likes vai ter o pote de Nutella e o seu desafio feito. Então, vocês tratem de fazer uma coisa leve, porque eu não quero sofrer. Mas esse foi o vídeo, galera. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Esses quatro que eu acabei de falar. Deixa o desafio poderoso, porque aí vai esfriar. Então, aqui é a mãozinha chegando. Ah, vai acertar vocês. Vai acertar vocês. Espera aí. Tchau, tchau.